Temos a quadra, que está aumentando a quadra, vai ficar, ser coberta, já está na fase de licitação a parte da cobertura da quadra. Tivemos a reforma do vestiário, calçamento todo aqui no Janari Ribeiro. Agora, o tão sonhado campo sintético já está com a base, vamos dizer, pronta, né? Para colocar o sintético, já está aderido à ato, já está tudo prontinho, só falta a empresa chegar com o emborrachado e colocar aí, para que a pessoa possa usar. A arte bancada, que é uma verba do governo federal, está sendo feita também, já está finalizando a base, né? Para que possa começar a levantar ela aí. Isso aqui é um trabalho árduo, a gestão em nome do Claudinei e da Angelita, que não mede esforços, não mede esforços da Angelita, principalmente do Claudinei, não mede esforços que a gente fala em recurso com eles, entendeu? A quadra não ia ser coberta no primeiro momento, e esperava vir uma verba de Cuiabá para que pudesse cobrir. Aí a gente conversando com o Claudinei e a Angelita, a Angelita se propôs na hora de cobrir ela, que aliás, tirar um dia da Secretaria de Obras ou qualquer outro lugar, para cobrir a quadra, para ficar pronto já, para que o pessoal possa usar uma quadra, mais uma quadra coberta no nosso município. Então isso aqui é uma luta da Angelita e do Claudinei também, que são não mede esforços para isso aí. A gente tem acompanhado de fato esse investimento que vem acontecendo aqui no município, com obras para tudo quanto ao lado, e também a gente tem acompanhado esse cuidado e incentivo na área esportiva, né secretário? Sim, claro, você pode ser um que sempre está conosco aí, sempre está vendo isso aí. Sempre a gente tem o apoio deles, tanto Claudinei quanto a Angelita, sempre está conosco, tudo o que vai fazer, não mede esforços, está vindo aí agora o Campeonato dos Pais, né? Vai vir o Campeonato dos Pais agora aí, que sempre é tradição aqui no município já, ficou uns tempos por causa da pandemia, mas sempre estamos fazendo. E só para comunicando que vai ter esse Campeonato dos Pais já, de futebol de salão. A gente tem acompanhado também os investimentos ali no bairro Boa Esperança, né? Através do campo ali, Chequinho Carreiro. Sim, ali é um campo que foi feito ali, né? Há muito tempo já. E esse campo ficou assim, meio abandonado, por quê? Não tinha como a gente cuidar porque não era fechado. Aí a gente ia lá, molhava o campo, até andei molhando várias vezes, o povo ia lá e punha fogo. Aí ia lá, quebrava a porta de vestiário, que era todo aberto. Então ficou difícil. Aí conversando com Claudinei, com a Angelita, nos propôs na hora a gente fechar aquele campo, a gente ter uma estrutura melhor para o pessoal do Boa Esperança ali, e queira também o Padre Cício também que pode ser usado aquilo ali. Então vai ser feita uma praça, vai recuperar o campo, vai ser cercado, então está em construção também lá. E por isso a gente destacar, então voltando aqui para o Dianari Ribeiro, a população vai poder contar com mais um ponto para distração à tarde. Também a gente percebe que vai ter calçadas aqui para fazer caminhada, então um espaço voltado aí de fato para a população de alto gás e cobrar também para que ajude a cuidar, né, secretário? Sim, sim. Vai ser uma coisa muito boa, vai ter banquinho para as pessoas sentarem. A população tem que ajudar a cuidar, porque isso aqui não é fácil a gente fazer, é uma luta árdua aí do prefeito, da Angelita, para que possa ser feito isso aqui. Não é assim, ah, o dinheiro da prefeitura está aí, não. Tem que saber como gastar, temos que ter projeto, temos que ter tudo certinho para que possa ser feita uma obra desse tamanho. Então assim, nada mais a gente que está à frente da secretaria de esportes sabe o tanto que é difícil ter. Então a população tem que zelar também disso aqui para nós. Tchau.